O que é que diz que não dá para gravar a mão? Alguém quer ouvir ele? 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 Deixou no saque. Dois saques muito bons. Deixou no saque. 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 Amém. 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 Obrigado. 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 A gente vai jogar oito, não? A gente vai jogar oito. 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 . 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